O homem deve seus movimentos a outro poder, enquanto ele pensa que ele próprio faz tudo. Assim como um homem com uma perna só que blefa, dizendo que se fosse ajudado a ficar de pé, lutaria e afugentaria o inimigo. A ação é impulsionada pelo desejo. O desejo surge somente após o surgimento do ego. E esse ego deve sua origem a um poder superior do qual a sua existência depende. Ele não pode ficar separado. Por que então, tagarelar, eu faço, eu ajo, eu atuo? Um ser autorrealizado não pode deixar de beneficiar o mundo. A sua própria existência é o bem maior. Yoga significa união. Eu gostaria de saber, união do que, com o que? Exatamente. Yoga implica divisão anterior e união posterior, de um com o outro. Quem deve se unir com quem? Você é o buscador buscando união com algo. Esse algo está separado de você. O seu ser é íntimo para você. Você está ciente do ser. Procure-o e seja ele. Isso se expandirá, como o infinito. Então não haverá questão de yoga. De quem é a separação? Descubra. Quem vê pedras, elas são percebidas pelos seus sentidos, que são, por sua vez, influenciados pela sua mente. Então, elas estão em sua mente. Ela é a mente de quem? O próprio questionador deve descobrir isso. Se o ser for encontrado, essa questão o surgirá. O ser é mais íntimo do que os objetos. Encontra o sujeito e os objetos cuidarão de si mesmos. Os objetos são vistos por diferentes pessoas de acordo com suas perspectivas. E essas teorias são desenvolvidas. Mas quem é o observador? O observador dessas teorias. É você. Encontre o seu ser. Então essas fantasias da mente terão fim. O que é essa mente? Um feixe de pensamentos. De onde ela surge? Da consciência do ser. Então os pensamentos não são reais. Eles não são. A única realidade é o ser. Por que as pessoas caminham em volta da montanha de Arunatila? O que é pradakshinam? É o ritual hindu de rodear o objeto de adoração. Seu significado é Tudo está dentro de mim. O verdadeiro significado do ato de rodear Arunachala é considerada tão eficaz quanto o circuito em volta do mundo. Isso significa que o mundo inteiro está condensado nessa montanha. O circuito ao redor do templo de Arunachala é igualmente bom. E o alto circuito é tão bom quanto o último. Então todos estão contidos no ser. No texto Ribukita está escrito que Eu permaneço fixo enquanto inúmeros universos tornando-se conceitos em minha mente Rodam dentro de mim. Essa meditação é o circuito mais elevado. Por que a mente não pode ser voltada para dentro apesar de repetitivas tentativas? Isso é feito por meio de prática e desapego. E só sucede gradualmente. A mente tendo sido, por tanto tempo, uma vaca acostumada a pastar furtivamente nas propriedades de outros Não se limita facilmente ao seu estábulo Por mais que o seu proprietário ofereça grama saborosa e forragem excelente Ela se recusa pela primeira vez Então ela aceita um pouco, mas a sua tendência inata De se afastar, se afirma e ela escapa Ao ser repetidamente tentada pelo dono Ela se acostuma ao estábulo Finalmente, mesmo que solta, ela não se desviará Ocorre o mesmo com a mente Se ela encontrar a sua felicidade interior Ela não vagará para fora Não existem modulações na contemplação de acordo com as circunstâncias? Existem Às vezes, a contemplação é fácil Outras vezes, a contemplação é impossível Mesmo com tentativas repetidas Isso se deve ao funcionamento dos três gunas As qualidades da natureza Eu sou influenciado pelas minhas atividades e circunstâncias em que me encontro? Não Elas não podem influenciá-lo O impedimento é o senso de fazedor Dizem que, quando se atinge a iluminação O corpo pode desaparecer instantaneamente? O corpo grosseiro é apenas a forma concreta da substância sutil A mente Quando a mente derrete e brilha como luz O corpo é consumido nesse processo Alguém observou que Eliseu desapareceu da mesma maneira Ele quis saber se o desaparecimento do corpo de Cristo do túmulo foi assim Não O corpo de Cristo foi sepultado, enquanto os outros não O corpo sutil é composto de luz e som E o corpo grosseiro é a forma concreta dele Essa luz e esse som são cognoscíveis pelos sentidos? Não Eles estão além dos sentidos É assim Svara ou Deus é universal E seu corpo grosseiro é o universo Enquanto Diva ou Alma é individual E seu corpo grosseiro é o corpo de carne e osso O corpo sutil de Deus é o som e a luz Enquanto o corpo sutil da alma é a mente e o prana Por fim, o corpo primordial de Deus é idêntico ao corpo primordial da alma É o ser transcendental Eles são basicamente o mesmo O universo se dissolve em som e luz E então em transcendência Qual é o significado do nome Arunatila? Aruna significa vermelho Brilhante como fogo Mas não é fogo comum Que é apenas quente Este é o fogo da sabedoria Que não é quente nem frio Achala significa uma montanha Então Arunachala significa montanha da sabedoria Bhagavan sente por nós E mostra a graça Você está com água até o pescoço E ainda grita por água Isso é tão adequado Quanto dizer que alguém com água até o pescoço sente sede Ou que um peixe na água sente sede Ou que a própria água sente sede Como alguém pode destruir a mente? Para começar Existe uma mente? O que você chama de mente é uma ilusão Ela começa a partir do pensamento eu Sempre sentidos grosseiros ou sutis Você não pode estar ciente do corpo ou da mente Ainda assim é possível Você existir sem esses sentidos Nesse estado você está ou dormindo Ou consciente do ser apenas A consciência do ser está sempre lá Seja o que você realmente é E essa pergunta não surgirá A consciência do corpo é um impedimento para a realização? Nós estamos sempre além do corpo e da mente Se você sente o corpo como ser Então é claro que é um impedimento O corpo e da mente são úteis para o ser? Sim Na medida em que ajudam a autorrealização Ramakrishna Swami Um discípulo residente há muito tempo Perguntou ao Maharshi o significado Da seguinte estrofe do texto Os cinco hinos a Arunachala O universo é como uma pintura em uma tela A tela sendo a montanha vermelha Arunachala Aquilo que se forma e desaparece Consiste em sua fonte A finalidade do universo É o deus Arunachala Meditando sobre ele Ou sobre o observador O ser há uma vibração mental Eu A qual todos são reduzidos Rastreando a fonte do eu Só resta o eu primordial E esse é inexprimível A sede da realização está dentro E o buscador não pode encontrá-la Como um objeto fora dele Essa sede é bem-aventurança E é o âmago de todos os seres Por isso é chamada de coração O único propósito útil do nascimento atual É se voltar para dentro e percebê-lo Não há mais nada a fazer Como a aniquilação das predisposições Deve ser realizada? Você está nessa condição na realização Isso significa que mantendo-se no ser As tendências devem ser queimadas Quando começarem a emergir? Elas próprias serão queimadas Só se você permanecer como você verdadeiramente é A contemplação é possível só com o controle da mente E o controle só pode ser realizado pela contemplação Não é um círculo vicioso? Sim, eles são interdependentes Eles devem seguir lado a lado A prática e o desapego trazem o resultado gradualmente O desapego é praticado para impedir a mente de ser projetada para fora A prática é para mantê-la voltada para dentro Existe uma luta entre controle e contemplação Ela está ocorrendo constantemente internamente A contemplação será bem-sucedida no devido tempo Mas como começar? A sua graça é necessária para isso? A graça está sempre lá Dizem as escrituras Que o desapego não pode ser adquirido Nem a realização da verdade Nem inerência ao ser Na ausência da graça do Guru Mas a prática é necessária É como treinar um touro mau Confinado ao seu estábulo Oferecendo grama saborosa Impedindo-o de vaguiar Então o mestre leu uma estrofe Do Tilo Vaxagã Que é um discurso para a mente Oh abelha zumbidora Por que você se esforça Para coletar pequenas partículas de mel De inúmeras flores? Há alguém de quem você Pode ter todo o depósito de mel Por simplesmente pensar Ou ver Ou falar com ele Volte-se para dentro E zumba para ele Durante a meditação Deve-se ter uma forma na mente Complementada com uma leitura Ou cantando o nome de Deus? O que é a concepção mental? Exceto se for meditação? A forma deve ser complementada Pela repetição de mantras Ou ponderação Sobre os atributos divinos? Quando a repetição de mantras É a tendência predominante A repetição oral Se torna eventualmente mental O que é o mesmo que a meditação? A meditação na forma Significa dualidade Isso é bom? Alguém que questiona dessa maneira Deve adotar o caminho da investigação A forma Não é para ele Em minha meditação Um vazio aparece Eu não vejo nenhuma imagem Claro que não E quanto ao vazio? Quem vê o vazio? Você deve estar lá A consciência Testemunhando o vazio Isso significa Que eu devo me aprofundar Cada vez mais? Sim Não há momento Em que você não exista Um visitante Que tinha estudado Vários livros Incluindo O Upadessa Saram E visitado Vários santos Sadhuza Yogis Afirmou Que um deles Lhe tinha dito Que ele ainda Tinha dívidas A pagar O que Se feito Permitiria Que ele alcançasse A realização A sua única dívida Como ele a concebia Era o casamento De seu filho Desde então Isso foi realizado E ele agora Se sente livre Do endividamento Kármico Ele portanto Busca A orientação De Sri Bhagavan Para ficar livre Da infelicidade mental Qual o texto Do livro Upadessa Saram Você leu? O texto Do sânscrito Ele contém A resposta A sua pergunta A minha mente Não pode ser estabilizada Por nenhuma quantidade De esforço Eu tenho tentado Isso Há 20 anos No livro É dito Que fundir a mente No coração Certamente Abrange O dever meritório Karma A devoção Bhakti Yoga E sabedoria suprema Inana Essa é toda a verdade Em poucas palavras Isso Isso não satisfaz A minha busca Pela felicidade Eu sou incapaz De manter A minha mente firme No mesmo livro O verdadeiro ser É então encontrado Também está acordado Para culpar o seu conhecimento O falso eu O alvo deve ser Produzir esse estado Mesmo agora Isso requer esforço E depois de muitos anos Cansativos e desgastantes Ele volta para esse país Alcança Tiruvannamalai Entra no ashram E chega ao salão Bem, nesse momento Ele acorda E descobre Que não se moveu Um centímetro Que estava dormindo Onde se deitou E aí